Eu não posso deixar ele de casa É sério, melhor ir avisar Eu sei que é dinheiro que bagunça a mente dos seus pais Ouvi dizer que ele comprou carro pra teu pai Coisas pra tua mãe, ele não sabe que está a gastar a tua Ouvi dizer que ele comprou carro pra teu pai Coisas pra tua mãe, é com a riqueza dele vou deixar ele de casa Porque eu estou contra este casamento Contra este casamento Eu estou contra Eu estou contra Porque eu estou contra este casamento Contra este casamento Eu estou contra Eu estou contra Meus sobros me desculpem Eu sei que ele vos prometeu Reabilitar a casa, comprar mobiliar Mas que esta mulher amassou Está a vos impressionar Pra levar o que é meu Mas com aquela que é casar Juro que sou eu Ouvi dizer que ele comprou Carro pra teu pai Coisas pra tua mãe Ele não sabe que está a gastar a dor Ouvi dizer que ele comprou Carro pra teu pai Coisas pra tua mãe É com a riqueza dele vou deixar ele te casar Eu estou contra este casamento Contra este casamento Eu estou contra Eu estou contra Porque eu estou contra este casamento Contra este casamento Eu estou contra Eu estou contra Eu estou contra Porque eu estou contra Porque eu estou contra este casamento Porque eu estou contra este casamento Eu estou contra Eu estou contra Eu estou contra Porque eu estou contra este casamento Contra este casamento Eu estou contra 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 este casamento Eu estou contra este casamento Eu estou contra este casamento